Você falou bastante da sua fase de dificuldade, mas e na tua fase? Vamos falar de uma coisa boa, vai. Na fase que você estava no auge, que você estava ganhando bastante dinheiro, como que era aquilo? Eu não sabia quanto eu ganhava. Eu nunca soube quanto eu ganhava, de verdade. Não sabia? Não, porque eu nunca me interessava. Nunca me interessei. É um erro. É um erro, né? Eu deveria ter uma pessoa que me orientasse e dissesse, olha, preste atenção nisso. Eu queria cantar. É aquela parte que a gente está com tesão. E você quer cantar, você não quer saber do resto, você quer cantar. É um erro. Hoje você vê que todo mundo tem uma assessoria. Qualquer fulaninho tem uma assessoria. Não existia isso na época. Tanto que, por exemplo, eu nunca tive ninguém que dissesse assim, vamos fazer uma aposentadoria para você. Eu não tenho. Você está entendendo? Quer dizer, não houve uma instrução. Se você não fizer, não come. Exatamente. Não tem alguém que chegue... Não. Posso almoçar na casa de você, meu irmão? Graças a Deus, eu nunca... Não, digo assim. É que nem a gente. A gente está rodeado de amigos. Por enquanto, você está na mídia. Se eu falar assim, posso ir almoçar aí na tua casa? Hoje estou sem almoço. Posso? Você me faz um favor? Acontece, né? Quando a gente está na mídia, você liga para Deus e o mundo, todo mundo liga para você. Ah, é, mandam para você. Você está assim, no auge da coisa. É. Mas você é sozinho mesmo, sozinho nessa vida. Eu sou sozinho. Principalmente depois que minha mãe morreu, ela levou um lado meu, um pedaço meu muito grande. E realmente, eu sou sozinho, porque eu não tenho essa aproximação com a minha família do Ceará. Para você ter essa coisa da família, você tem que estar junto. Para o vivência, claro. Você tem cachorrinho? Não. Eu sou louco para ter, mas é uma responsabilidade muito grande. Não, mas é demais, cara. Se outra coisa, é caríssimo. Não, adota. Não, porque adotar é a raçãozinha. Se eu não tenho um plano de saúde, imagina como é que eu vou ter um cachorro. Verdade, mas é apaixonante. Mas eu adoro, adoro. Eu amaria ter um. Nossa senhora, é apaixonante. Eu vejo muita gente que tem muito e não ajuda, não divide, não toca a campainha para ver como é que está o colega. Olha, vou na casa do colega ver como é que ele está. Será que ele está bem? Será que ele está mal? Ah, isso acontece muito. É, não tem as pessoas que estão bem hoje, elas não fazem isso. E estão muito bem. Não cabe uma cafeteira. Cara, esse telefone aqui, cabe no caixão? Não cabe nada. Você ajeitar ali no pezinho, cabe, né? Você quer ver exemplo maior do que esse submarino agora, cara? Então, que coisa maluca é essa? Não, eu... O dinheiro que tinha com aquelas pessoas, o dinheiro que aquele povo tinha. E após que alguém, um colega pedia lá, me ajuda aí, não ajudou. Para nada, para nada, para você. Para fazer uma loucura, num negócio tão mal feito, sem segurança nenhuma, controlado por um controle de videogame, assim, viu? Como é que pode? Então, é isso que você está falando. Ninguém leva nada. No meu aniversário, ligaram o seu? Sim. Foi o pessoal que estava... Então, olha... No meu, só ligaram meus amigos daqui. Sim. Eu tenho poucos amigos, mas amigos maravilhosos, que me apoiaram muito na pandemia, porque eu fiquei desempregado dois anos e tanto. Até agora estou desempregado, não tenho nada fixo. Essa que é a verdade. Estou esperando projetos teatrais, produtores, olha, eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero atuar. E não é só pela questão do dinheiro, é pela questão de movimentação. Sim, viver, sentir vivo. É, sabe?